Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim! Começando mais um vídeo pra vocês. Hoje é sexta-feira, já são quatro e meia da tarde e eu vou limpar o meu guarda-roupa e vou mostrar um pouquinho pra vocês, ok? Acompanha aí! O meu guarda-roupa é esse, ó. Ele é esse guarda-roupa de porta que corre, ó. Tem essas três portas e tem essas gavetas pra mim limpar. Então eu vou começar pelo meu lado, que é esse daqui, ó. Ó pra vocês verem como está. Tem ela em cima, tá a bolsa, aqui tá as minhas roupas, vestido. Vou começar tirando tudo, vou limpar e depois coloco tudo de volta. Vou mostrar pra vocês a poeira que estava, ó. Tá bastante cheio de poeirinha, sabe? Que vem do tempo. Então agora eu vou passar um paninho com álcool nele. Tirei a poeira da primeira porta, ó. Tirei a poeira de cima e daqui. Agora eu vou voltar as roupas no lugar. Então, gente, ó. Eu voltei a mala pro lugar dela. E arrumei a roupa de novo no lugar, os vestidos. E esses vestidos ficaram soltos, sim, porque eu tô sem cabide. Tem que comprar mais, aí tá faltando cabide pra colocar os vestidos e a camiseta do meu marido. Então, ó. Ficou organizadinha, arrumadinha, limpinho. Agora, vou pra parte do meio do guarda-roupa. Que é essa aqui, ó. Tem coberta, aqui bagunça. E aqui bagunça. Vou tirar tudo pra me limpar. E aqui bagunça. E aqui bagunça. E aqui bagunça. Vou mostrar pra vocês a sujeira que tá, ó, cheio de poeira, ó. Ó, terminei de limpar o guarda-roupa do meio, ó, tirei tudo, tirei a poeira, arrumei, ó, agora tá limpinho, tudo organizadinho. Agora eu vou pra porta final, que é do meu marido. Tem ali em cima, coberta, aqui onde tem roupas, ó, as camisetas, tudo tinha que tá no cabide, ó. Mas como eu tô sem, só ficou duas no cabide. Vamos lá. As coisas do guarda-roupa do meu marido, ó, derrubei essa camisa. Coloquei. Agora, vou arrumar as gavetas. Essas daqui são as minhas, né, que estão as roupas íntimas. Aqui tem algumas camisetas, brusa de fio. Aqui tem calças. Nessa daqui tem os panos de coxa. Aqui tem toalha. E aqui tem alguns sapatos nisso. Aqui tem as roupas deles. As calças, os shorts. E aqui tá a roupa deles de trabalhar. Então, agora eu vou tirar, abrir uma por uma e ir limpando e arrumando. Dois mil anos depois. Terminei. Consegui limpar tudo. Deixar tudo organizadinho. Tudo no lugarzinho, certinho. Ó. A gaveta que eu mostrei, ó. Tudo. Certinho. Sozinho. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar seu like. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo, gente. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.